Olá, Francisca Paris! É um prazer muito grande para minha prosa político-poética receber você aqui. Eu tenho muito carinho por você, a gente trabalhou junto várias vezes, fez bastante coisa, continua fazendo. Então, para começar, eu queria falar muito desse carinho que eu tenho por você, não só por você, mas pela família, né? O madrão que é aquela gentileza de pessoas que você não encontraria um outro marido desse mundo, acho que não existe. E eu não tinha, que foi professor da minha filha também no gabarito, no colégio gabarito, onde ele dava aula. Enfim, é um prazer tê-la aqui e tenho muito carinho por você. Para quem não te conhece ainda, eu vou apresentar um pouquinho. A Francisca Paris é pedagoga, é mestre de educação, é especialista em psicologia e foi secretária da educação no segundo governo do PT, Ribeirão Preto. No primeiro, ela condenava a educação infantil e nos dois governos foi um trabalho fantástico que a Francisca fez aqui. Tudo bem, Francisca? Tudo bem, Márcio. Gratidão por todo o seu reconhecimento e carinho, não é? E é um prazer estar aqui conversando com você, porque a gente, né? Recordar, né? Recordar é passar pelo cordes, né? Pelo coração. Então, quando a gente recorda, a gente passa, né? Pela toda aí memória afetiva de tudo que a gente já fez aqui por essa nossa Ribeirão Preto, então a gente fica mais feliz e mais esperançoso. Então, é um prazer estar aqui podendo recordar com você essa possibilidade de trabalho que a gente fez, mas também a esperança de continuar trabalhando sempre. Legal. Francisca, eu tenho recebido alguns elogios que me deixam muito feliz, porque as pessoas têm aprendido com esse programa. Eu tomo muito cuidado da gente deslindar as coisas, explicar, para não ficar com uma linguagem arrogante, porque a gente está precisando muito de informação. E hoje eu vou começar falando isso, que você falou do recordar. É bom as pessoas saberem que esse elemento, o cor, né? Do latim é o coração, é tanto de cor que se acreditava que se pensava com o coração, né? E aí você não tinha ouvido falar ainda do recordar, que é passar pelo coração de novo. Passar pelo coração de novo. Que bom. Francisca, eu queria começar falando primeiramente dos projetos que a gente fez junto. A gente tem um projeto muito interessante, que foi o Curo Minzada, e aí vamos falar bastante dele. E esse livro, que foi o Alfabetização Sonora, que foi uma realização, assim, conseguimos arrancar no finalzinho do governo, mas ele saiu. Então, eu queria falar assim, que lembranças você tem desses projetos? Na verdade, Márcio, esses projetos são imbricados, né? Vamos dizer assim, que a gente teve um pontapé inicial com o Curo Minzada, quando a gente introduziu um trabalho de musicalização, alfabetização sonora, né? Com as pessoas, professores de música na educação infantil da rede municipal, né? E depois a gente percebeu que era necessário dar uma continuidade, no sentido de deixar com que as professoras e professores fossem mais protagonistas e autores das suas ações. Então, nasceu o Alfabetização Sonora. Então, na verdade, eles são imbricados, né? O Curo Minzada, ele teve, assim, uma apoteose, né? Que acho que ninguém nunca viu isso, nós conseguimos reunir como um presente para a cidade, fruto do trabalho de música com as crianças nas EMEIs, né? Duas mil vozes infantis de crianças de 5 e 6 anos, em frente ao Pedro II, né? Numa cantada de Natal maravilhosa, que foi encantadora. E que a gente não viu isso em outro lugar, muito menos aqui na cidade. Então, isso foi lindo e foi fruto de um trabalho realizado pela sua coordenação e com profissionais de música, né? Já o Alfabetização Sonora, ao contrário, né? Ele é um projeto com uma sequência didática para trabalhar todos os aspectos e elementos da música. Por quê? Porque a gente sabe que a música é linguagem, Então, muito mais do que o cancioneiro infantil, né? Do nosso folclore e de outras coisas, é importante, né? Que as crianças percebam a música como linguagem, porque nós somos um povo que temos música para tudo, a gente tem música para nascer, música para morrer, música para casar, música para confraternizar, música para se entristecer. Para tudo a gente tem música. E a gente percebia, Márcio, que as professoras, em função da sua formação, tinham determinadas deficiências de trabalho, porque tem um trabalho que é específico com essa linguagem, né? Então, a gente organizou o Alfabetização Sonora, que é esse livrinho que você mostrou, que ele é constituído de planos de aula, numa sequência brilhante, né? De trabalho didático, mas ele também acompanhava um CD na época, né? Na época nós não tínhamos a nuvem, não é verdade? Então, acompanhava um CD com todo o trabalho para os professores fazerem. E é legal você dizer que a gente deixou um livro desse e um CD desse para cada professor e para cada escola de educação infantil no município, né? Então, tem esse acervo que, infelizmente, foi descontinuado. A gente não sabe por quê, porque isso, a verba, né? O dinheiro a gente já tinha investido, isso já estava na conta, né? Era só continuar incentivando para que as professoras colocassem isso nas suas rotinas de trabalho, porque é um trabalho já extremamente elaborado por você e por outras pessoas, né? Inclusive, a Ana Favarito também está aí. Alcita Coelho. Alcita, né? Mas a Ana parece que ela fez a ilustração. Ah, não, a Ana fez toda a programação visual e diagramação, isso. Eu me lembro disso. E Alcita junto também, que é fantástica também. Alcita é uma queridíssima, né? E era só dar continuidade no sentido de que esse acervo de saber, né? E tão fundamental que a linguagem musical fosse trabalhada. Infelizmente, foi descontinuado e hoje em dia, né? Tanto tempo aí que a gente não está na política pública, eu não tenho notícia de que se encontre esse acervo, sabe, Márcio? Então, é muito triste isso. Ainda bem que você tem um aí para mostrar para a gente. É verdade, é verdade. Você tocou num ponto muito importante, sabe? Porque eu, como professor de música, eu sempre tenho batido na tecla que as pessoas falam assim, ah, a música ajuda na concentração. Ah, a música ajuda no desenvolvimento da inteligência interpessoal. Ah, a música é o caramba. A música é uma linguagem que a gente usa o tempo todo e que ela merece ser estudada por si só. Ela pode até auxiliar outras áreas, mas a música tem que voltar às escolas. Você não acha? Não, eu tenho certeza disso. E se você olhar o que está preconizado hoje na própria BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, você percebe, tanto nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e nos objetivos de desenvolvimento e aprendizagem da educação infantil, quanto nas competências e habilidades do ensino fundamental e médio, a presença dessa linguagem, assim, a obrigatoriedade dela ser trabalhada. Então, isso eu não tenho dúvida, né? E, assim, a gente não tem que perguntar, né? Qual é a função da música, né? Se ela tem que preparar para alguma coisa ou se ela tem que auxiliar outra coisa. Ao contrário, né? A música é linguagem, ela é manifestação de arte, ela é manifestação de sentimento, ela é manifestação de cultura, ela é manifestação, é cognitiva de alguns aspectos, é como arte é uma música, ela produz encanto, mas ela também denuncia, ela anuncia. Então, assim, Márcio, é inquestionável, principalmente, né? Para o nosso Brasil, que é, que nós temos uma cultura, uma cultura popular, mas também uma cultura elaborada, extremamente musical, né? Se você olhar o que a gente tem de acervo, em termos de ritmos, são belíssimos, né? Mas também, do ponto de vista de grandes nomes que a gente tem, mas também essa cultura, né? Das antigas lavadeiras que cantavam na beira dos riachos, lavando as roupas enquanto as crianças cantavam, das cantigas de minar que a gente mina os nossos nenês, né? Para que eles dormem. Enfim, das canções que a gente canta para começar o ano, para terminar o ano, para saudar o Natal, para saudar o aniversário, tudo isso está na cultura. E a gente é um povo que canta, é um povo que faz música, é um povo que batuca, é um povo que tem ritmo. Então, é incontestável a importância da música. Isso, quem contesta é porque está precisando estudar mais. Francisco, você é consultora pedagógica da Plura Educacional, que é sediada no Nordeste, Pernambuco, né? É isso? Isso, Recife, exato. Recife, lá é diferente essa coisa com a música. Eu lembro de estar escrevendo uma coleção, era o livro sobre o frevo e eu fui para lá. E eu ficava encantado. De repente, eu estava ouvindo metais, aí eu parava, tinha uma escola de música. Aí parei e conversei com o mestre Duda. Aí troquei. Quando eu vi, eu estava com os pocos, que hoje é um dos meus. É maravilhoso. É maravilhoso. No Recife, particularmente, Márcio, por exemplo, época de carnaval, os grupos de maracatu saem para ensaiar e ele é contagiante. É maravilhoso. Mas eu também tive a oportunidade, Márcio, de ver a festa do boi em São Luís do Maranhão. É alguma coisa tão cativante. As pessoas compram uma matraca, né? Que bate e saem batendo atrás do boi. Quer dizer, é outro tipo de relação, porque é embrenhado, né? É dentro, é uma raiz cultural maravilhosa, né? Então, você escuta esses grupos por todo lado que você anda pelo Nordeste. É maravilhoso. Realmente, sem te falar da Bahia, né? Salvador, que tem ritmos múltiplos. É maravilhoso. Eu fiquei muito triste com tudo isso, né, Francisca? Porque a música, a gente lutou tanto, conseguiu a lei em 11.769, que reintroduziu a música na escola. Daí saiu a minha coleção com a Ana Batuta, que fez sucesso no Brasil inteiro. E até hoje faz. Até hoje a gente procura. Ela está aí no catálogo, né? E aí, de repente, começou o retrocesso depois do golpe em cima da Dilma, e foi reintroduzendo, tiraram a música, tiraram a arte, até que chega o ponto que a gente vê aquela excrescência, que é o Weitraub, de dizer que se quiser estudar sociologia, ele só não falou música, porque música ele nem conta como área do conhecimento. Sociologia, filosofia, que faça com o seu dinheiro, eu não vou bancar isso. Na sequência, eu havia escrito em postagem, que eu falei, gente, não esperem um bom ministro da Educação. Dali não vai sair nada. Não existe a menor possibilidade, porque o Ministério da Educação é estratégico para o governo obscuro, que quer acabar com o pensamento, que quer acabar com a ciência, que quer acabar com as verdades. Como que você está vendo, eu imagino que com muita tristeza, esses movimentos no MEC? Bom, eu falo assim, que ainda bem que embora, no final do governo Temer, nós tivemos o Mendonça Filho, que acolheu os técnicos e aprovou a BNCC. Ela tem defeitos, viu, Márcio? É uma lei que não é brilhante, mas ela é muito interessante, do ponto de vista de organizar um currículo para o Brasil. Então, ela tem coisas que têm que ser questionadas, não tenha dúvida, mas ela já tem. É uma intencionalidade muito interessante, né? E ainda bem que a gente tem ela, e ela está validada. Então, isso, de certa forma, é uma garantia. Outra garantia é que, do ponto de vista da escola básica, graças a Deus, o MEC faz muito pouco, porque toda a regulamentação está na mão dos estados e municípios, tá? Isso é bom e é ruim, Márcio. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem estados e municípios com uma visão muito progressista, muito séria de educação, tem outros que não têm, né? Porém, é com muita tristeza, assim, que a gente vê isso, né? E quando a gente vê um ministro falar, assim, da sociologia e etc., eu fiquei me lembrando uma vez de uma conversa que eu tive com um professor dos meus filhos, porque eu não sei se você sabe, né, Márcio, mas meus filhos hoje são todos formados, e os três passaram nas três públicas de São Paulo, USP, UNESP e Unicamp, né? Eles estavam muito bem preparados na escola e conseguiram ser aprovados. E eles tinham, assim, né, Lucas e Larissa, eles tinham notas brilhantes, sabe? Eram excelentes alunos. Danilo também, mas o Danilo era o cara mais da música, é o cara que toca cavaquinho, é o cara que toca cuica, Márcio, pandeiro divinamente. Então, Danilo, ele tem outra pegada menos intelectualizada do ponto de vista cognitivo, né? Mas, professor de sociologia, perfeito. E eu me lembro que, conversando com o professor, quando eu disse que o Lucas ia prestar história, ele me disse, ai, que desperdício. Eu disse, desperdício? Não estou entendendo. Ele falou, não, os seus filhos tinham condições de entrar no direito, na medicina, né? Na engenharia. E eu fiquei olhando sem entender, né? E aí ele disse assim, vai fazer humanas? Eu falei, pois é. Eu acho que é humanas que tem que fazer, quem é o melhor. Porque, veja só, embora com essa desvalorização social, Márcio, nós já demos conta da engenharia, da medicina, graças a Deus. Veja só, nós desenvolvemos tanto que nós estamos conversando aqui à distância e tantas outras pessoas vão ver essa nossa fala graças ao quê? A engenharia da computação, a comunicação, as novas tecnologias. A gente já deu conta disso, coisa boa, mas a gente não deu conta do olhar de perto, Márcio. A gente não deu conta de incluir o outro, a gente não deu conta de respeitar. Então, as humanas, mais do que nunca, devem estar incluídas em qualquer currículo de discussão, porque é nisso que a gente está falhando. Você entendeu? Mas agora você não pode esperar nada como um ministro como o Weitraub, porque ele não tinha nem condições de pensar, não tinha a menor empatia. Então, deixa para lá. Graças a Deus, está longe. Francisco, eu vou te pedir um favor, aproveitar seus conhecimentos. Quem está nos assistindo, eu ouvi você falar umas dez vezes a BNCC e talvez não saiba o que é e para que serve. Está certo, está certo. A BNCC é um documento, ele tem força de lei, então ele não é um documento de sugestão, mas é um documento de sugestão. Base nacional comum curricular. É uma base, ela não é o currículo, mas é um documento legal, com força de lei, ou seja, é obrigatório às escolas do Brasil. Sejam elas de caráter particular, que as pessoas paguem lá a sua matrícula, as suas mensalidades, ou de caráter público, ela tem o que a gente chama das aprendizagens essenciais para cada nível da escolaridade, para cada ano. Não significa que você está, como diz o pessoal, passando a régua por baixo, não, ao contrário, ela coloca tudo em nível de objetivos, habilidades, competência dos alunos, para a escola organizar o seu currículo, certo? Então, o que a escola vai fazer? Vai pegar aquilo, vai ver o que que o meu menino, meu aluno, tem que aprender na segunda série do ensino fundamental. no final da segunda série, o que ele tem que saber? Que comportamentos ele tem que ter? Que análise ele é capaz de fazer? Que respostas ele pode dar? E a partir daí, organizar um currículo de forma que todos os brasileiros e brasileiras possam ir dando passos na escolaridade em braço. Agora, as escolas têm que ampliar esse documento do ponto de vista da sua localidade, da sua geografia, da sua história, da história do fundador, se é um caso, ou da história do homenageado com o nome da escola. Por exemplo, aqui a gente tem o Anísio Teixeira, né? Quem é Anísio Teixeira? Por que ele é nome de escola? Enfim, isso é importante, né? E também, por exemplo, Ribeirão Preto, que tem toda uma tradição diferente de ser, por que a gente falava da cultura do café, agora a cultura da cana, por que esse município, voltado aí para tantas universidades, esse movimento estudantivo, essas coisas tem que colocar, claro, que não está no currículo, no documento que propõe o currículo, mas a BNCC é isso, é uma base, base nacional, comum curricular. Agora, o comum, Márcio, o comum, não significa que é o mínimo, tem gente falando, ah, é o currículo mínimo, não, 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 se a gente for ler, ele diz que os currículos têm que ser ampliados, quer dizer, aquilo é um ponto de partida para a gente subir, e não um ponto de chegada, então, isso é bom, e isso foi aprovado no final do governo Temer, só que, essa discussão, Márcio, ela está vindo desde o primeiro ano do governo do FHC, ela vem com a discussão na primeira, na sugestão, ela passou por discussão com Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma, Dilma, então, ela, de certa forma, ela foi sendo contribuída, tem algumas coisas que a gente questiona, sim, qualquer documento legal tem que ter, e a sociedade civil tem que questionar, mas é um bom documento do meu ponto de vista. Eu poderia, para ajudar quem está nos vendo, eu poderia dizer que é o que todos os brasileiros têm que aprender, só que você tem que acrescentar as especificidades e as regionalidades, não é isso? É isso aí, é isso mesmo. Sabe por que, Márcio? É, sim, outros países já tem, inclusive, países que têm uma educação melhor, né? Eu não sei se você sabe, Márcio, mas o currículo no Brasil em função dos parâmetros, né? Que os parâmetros eram sugestões, ele não tinha força de lei. Era uma loucura, por exemplo, frações, ensinar frações para as crianças do ensino fundamental dos anos iniciais, é importante, as crianças têm que saber fazer cálculo com frações. Aí era assim, um dava no terceiro ano, o outro dava no quinto, o outro dava no quarto, aí o menino que mudava de escola, mudava de cidade, mudava de estado, ou ele via aquilo duas, três vezes, ou ele pulava, porque ficava vácuo. Então, nesse sentido, é importante você ter um currículo único. Agora, ele não pode engessar a escola. Não. E a lei está dizendo isso, que você tem que ter essa abertura regional. mas os parâmetros curriculares nacionais foram um grande passo, né? Foram sim. Foram sim. Isso, não é isso? É, inclusive você teve os parâmetros, depois diretrizes, né? É isso que eu falo. Na educação, sabe, Márcio, a partir do momento da redemocratização, até, até o governo desse Bolsonaro, até ali, você teve, claro, que governos um pouco mais conservadores, outros mais progressistas, mas na área da educação, a gente veio caminhando com documentos legais que foram se aprofundando em função dos técnicos do MEC. Você entendeu? Sim. Aí, infelizmente, infelizmente, agora em 2019, a gente teve essa trombada, né? Só que, o primeiro-ministro, que eu nem lembro o nome dele, Vélez, né? Vélez, não fez nada, não fez nada, e esse outro também não fez, porque esse só fez confusão. O que ele tentou fazer de política educacional? Nada, 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 graças a Deus, graças a Deus, porque ele não apresentou nada. Então, ficou do jeito que estava, sabe? E o MEC, sabe, Márcio, ele tem um grupo de técnicos muito competentes, muito competentes. Agora, a gente precisa saber se essas pessoas vão conseguir trabalhar, não é? Eu estava conversando com a Ana Favareto sobre isso. o servidor público, ele é muito criticado o tempo todo, parece que ele é um folgado, que ele não faz nada. E eu já trabalhei duas vezes com o comissionado e trabalhei com pessoas muito sérias, com pessoas que trabalhavam de verdade. E, na verdade, não fosse hoje o servidor público, o judiciário, o congresso, o Bolsonaro tinha acabado com o país, né? Exatamente. Ele vai lá e corta, uma cota para a pós-graduação, quer dizer, que foi revogada em seguida, mas por ele aquilo tinha acabado, né? Exato. Sabe, Márcio, quando a gente fala assim, existe muita hipocrisia, sabe? Hipocrisia. Porque a mesma elite que fala assim, nossa, aquele servidor público está ganhando cinco mil reais. Está certo. Cinco mil reais perto daqueles brasileiros que passam tanta necessidade, parece uma exorbitância, né? Então, você fala, por exemplo, o vereador da cidade ganha cinco, ganha sete. Só que essa elite, Márcio, toma um vinho de mil e quinhentos, dois mil reais num jantar e acha bonito. Então, é hipocrisia também, sabe? Isso eu acho. Agora, sabe, Márcio, eu fui servidora pública, me exonerei porque quis ir para a iniciativa privada, mas eu também já vi muito, na verdade, existem muito mais pessoas sérias do que pessoas que se encontram. Tem também? Claro que tem. Agora, o que acontece, Márcio, é que existem algumas exorbitâncias e é isso que vem na manchete do jornal. Por isso que as pessoas às vezes ficam revoltadas, você entendeu? Mas, quem é o servidor público? É o professor, a professora do seu filho que ganha um salário muito pequeno e que está lá, está fazendo, está te acolhendo. É a merendeira da escola que faz lá a merenda com a mão machucada, sem ajudante e nada, né? Servidor público é aquele atendente do posto de saúde que te acolhe, que tenta te colocar uma hora que você chega lá no desespero. Esses são servidores públicos. Parece que quando você fala do servidor público, você fala dos marajás, né? Lembrar aí do Collor. Tem, tem. Os desembaradores, né? Do ministro, do S&P. É, exato. Então, tem esse pessoal que ganha 80, 90, sem sei lá o quê, que é uma cifra absolutamente louca para a sociedade brasileira. É verdade. e esses têm sim que ser corrigido, tem que ser revisto. Eu sou de acordo. Mas não falar nessa globalidade desfavorecendo todo mundo, não reconhecendo. O que é isso? É completamente insano. Não sei se que eu ia falar no início, mas eu me esqueci e vou falar agora, né? Todo mundo que vem aqui no Prosa Política ganha uma imagem. E eu vou te confessar, eu sei pouco dessa imagem. Quem pensou foi a Ana, geralmente eu discuto com ela. Falei, ó, vou gravar com a Francisca amanhã. Você faz? Aí fez, e hoje ela me entregou isso aí. Conta pra gente porque que a Ana colocou essa igreja aí atrás, que igreja é essa? Explica pra quem tá no entorno. Bom, Márcio, eu sou filha do Campos Elíseos. Eu nasci no Campos Elíseos, né? Nasci no Hospital Santa Casa, morei ali numa travessinha perto da Rua Minas com a Paraíba, depois morei a minha vida inteira muito tempo na Rua 11 de Agosto com a Goiás, né? Então, eu não sei se você sabe, mas essa igreja, né? É a igreja, né? A gente se chama ela de Matriz Abacial de Santo Antônio de Pado. E eu tenho uma relação com ela extremamente afetuosa. Meus avós, Márcio, eles vieram da Itália pra não passar fome. Pessoas muito pobres, né? E meu avô, Ângelo Pacanhella, perdão, a avó que era Clementina Totti, Ângelo Pacanhella era pedreiro, tá? E foi ele que cimentou a pedra angular, né? A pedra que se representa pra que vai construir a igreja. Santo Antônio foi o meu nono, né? O nono Ângelo, né? Veja só. E nessa igreja aí, então, a gente tem uma afetividade porque nela eu fui batizada, nela eu casei, nela eu batizei meus filhos, fiz a Crisma, fui catequista e participei do grupo de jovens, né? Na igreja de Santo Antônio. E foi nela que eu conheci o meu namorado, que eu namoro há tanto tempo que eu até casei com ele faz 36 anos, Márcio. Então, ela tem, assim, uma relação comigo, eu tenho uma relação afetiva muito grande com essa igreja, sem dizer que é uma arquitetura linda, não é? E os benedutinos, os onigetanos. Eu tive a oportunidade, Márcio, de ir até Pádua, né? Ver a igreja de Santo Antônio de Pádua. Porque o nono, atenção, o nono Ângelo Pacanhella era de Pádua, né? Ele era de uma cidadezinha, de uma vilazinha do lado de Pádua. E a gente foi lá. E eu fiquei muito emocionada, Márcio, porque a igreja de Santo Antônio de Pádua, a arquitetura é muitíssimo parecida com essa. Então, é. Então, é realmente, assim, é um vínculo e a Ana acertou em cheio, porque ela tem a ver com a minha identidade. Eu não sabia que você era o Pacaela. O baterista da banda da Turcina dela é o Pacaela, o Leandro Pacaela. Deve ser seu parede aqui, né? Deve ser. Deve, porque o nono... Veja só, Márcio, eu tinha dois nonos, duas nonos, né? Uma, o sobrenome era Totti, Clementina Totti e Ângelo Pacaela. Ferrucio Giacometti, que é o nome que eu trago, né? Que é do meu pai. E Bruna Pedrazi, quer dizer, meu filho, como dizia meu filho Danilo, quando eu estava no segundo ano do Fundamental, nossa mãe, você pode tirar pedigree, que você é tudo italiano. Eu falei, é, arrasta aqui. Francisco, passa rápido. Eu falei que a gente ia começar por meia hora, dá vontade de ficar começando mais. Então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse duas coisas. Uma, como é que você está sentindo vovó fresca? Você está doido para falar disso? Você não tem dúvida para a gente, né? Debuta nessa coisa de ser avô, avó, é muito gostoso. E aí, você dá um presentinho para a gente? No final, uma historinha? Opa, vamos lá. Bom, estou te dizendo que eu estou, assim, encantada, né? Betânia tem 45 dias. E eu estou encantada. É uma outra vivência, uma outra experiência, uma outra oportunidade. E de novo, Márcio, eu voltei para aquele mundo de memória, de recordação da infância dos meus filhos, que eu gostei muito. Gostei muito quando eles eram crianças. Até muito trabalho, mas eu fui uma curtição. Então, viver com Betânia é voltar também um pouco para esse tempo. E ela é uma belezura. Depois, você põe foto aí para o pessoal ver Betânia, que eles vão gostar. Bom, agora, Márcio, eu queria dizer assim, eu pensei uma historinha para representar você, sobretudo. Quando a gente trabalhou, sabe? E é rápida. A história é o seguinte, diz que certa vez, né? Tinha uma pessoa, até uma pessoa que trabalhava muito, uma pessoa muito honesta, um cidadão, de fato, cheio de ética, né? Que estava ali fazendo as suas reflexões e, de repente, um pardalzinho veio até ele e falou, me proteja, me proteja, porque o gavião quer me comer. E ele protegeu. Aí o gavião chegou e disse, mas se você é tão cheio de ética, por que você não vai me deixar comer? Isso é cadeia alimentar, eu preciso devorá-lo. E o pardal dizia, me salve. E ele ficou, salvar a vida de quem, né? Os dois ali estavam naturalmente corretos, né? E aí, o que ele fez? Ele simulou no pensamento dele uma balança, né? E foi pensando, se eu cortar a minha mão e pôr num prato e ver quanto que o pardal pesa e vou dar a parte de mim para o gavião. E assim ele foi pensando, cortou uma mão e o prato do pardal era mais pesado. Cortou outra mão e o prato era mais pesado. Cortou um pé, outro pé, cada vez mais pesado, né? Aí ele disse, então tá, vou subir inteiro nesse prato. E subiu. E aí, quando ele subiu, os pratos se equilibraram. E aí, então, veio o pensamento claro e límpido. Quando a gente se dá para alguma coisa, Márcio, a gente nunca se dá em partes. A gente se dá inteiro. E você é essa inteireza. Todo o trabalho que eu tive com você foi sempre dessa doação total. Nunca em parte. É pra você. Muito obrigado. Fiquei emocionado. Fazer o quê? É pra isso que serve a arte, não é pra mexer com essas coisas que a gente tem aqui dentro. A gente tá precisando disso, de humanidade, de sensibilidade, que a gente tá faltando. A gente tá atacado pelo ódio, pela intolerância. É. Obrigado. É, nós precisamos. Oi? Nós precisamos. A gente precisa se reinventar, Márcio. É um desafio. A gente tá se reinventando, a gente vai se reinventar e eu tenho certeza que isso vai dar certo. E eu vou agarrar a metrônia em dois beijão. Tá bom? Muito obrigado, querida. Obrigado.